Tá filmando? Tá filmando Então vai aí, fica girando aí, ó Mantenha entre 90 e 100 por hora essa órbita aí Maravilha Tá voando Ah, eu sei que tá no comando aí, manda ver Não voa menos que 90, tá? Aí estamos subindo, continua subindo aí, continua girando Tranquilo? Tranquilo, estamos grindo Bicho é grande É, é Ele é muito clássico E até está junto com os urubus Ele é muito clássico Ele é muito clássico Tá aí nosso amigo Matheus do comando, do planador hoje Está vendo? A gente desligou do avião com menos de 500 metros Já chegou nos 600 metros Sem avião Vamos achar a carga de novo Cadê os urubus? Abre um pouquinho aqui pra direita Vai estar um pouquinho pra cá Vamos ver aqui Aí, tem alguma coisa aí, ó Aí, eu chamo ela de novo, ó Olha o variom que está subindo aí E aí, eu chamo ela de novo, ó E aí, eu chamo ela de novo, ó Vai pra cima dessa terra vermelha, viu? Olha o que você vai achar Aqui, abre um pouquinho aí Agora vamos lá Gira sem inclinar muito Olha os urubus aí na esquerda E aí, eu chamo ela de novo, ó E aí, eu chamo ela de novo, ó E aí, eu chamo ela de novo, ó